Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó A letra mais difícil do mundo, hein? Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barra, barra, barra Barra, barra, barra Só pra três, vai! Barra, barra, barra Barra, barra, barra E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barra, barra, barra Perê, 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 perê Barra, barra, barra Perê, 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 perê Barra, barra, barra Perê, perê, perê Perá, barra, barra Perê, perê, perê Assim, ó Fazendo para ver Tchau! Pará, 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 berê, 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 berê Pará, 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 serê, berê, berê Que ela é que você tá fazendo o barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó Pará, pará, pará Pará, pará, pará Só vocês, vai! Pará, pará, pará Pará, pará, pará E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Pará, pará, pará Berê, berê, berê Pará, pará, pará Berê, 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 berê Pará, pará, pará Berê, berê, berê Assim, ó Pará, pará, pará Berê, berê, berê Pará, pará, pará Berê, berê, berê Pará, pará, pará Berê, berê, berê Peral é que ser raro Fazendo bará, berê Pará, pará, pará Pará, pará, pará E aí